Apoio, Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Pro Vida, Mercado Queiroz, Manuel Lanches. Energia Solar é com o técnico solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Atenção, coração. Acabou seus problemas. Precisou construir o seu empreendimento? Fale com a Mineiro Tour. Está aqui a solução. Muitos acontecimentos a gente às vezes fica para trás, né? Mas no último sábado, dia 10, a equipe do 17º Batalhão, juntamente com filhos policiais, estiveram na casa das quatro crianças daquele homicídio que aconteceu em Araputanga, que o pai, infelizmente, tirou a vida da mãe em frente das crianças, que foi e abalou esse feminicídio aqui na nossa região. E o 17º de Mirasol do Oeste abraçou a causa para construir e levar alegria para essas crianças. Sensibilizado com toda a situação, os filhos dos policiais, juntamente com os policiais, o Coronel Barros e todos ali do 17º fizeram aí uma tarde especial para essas crianças. E com o projeto, vamos construir um lar para essas crianças. O Sargento Guerra fala desse projeto, fala como foi, e você vai ver nas imagens a festa da criançada, junto com os filhos da equipe dos policiais. No sábado, dia 10 de junho de 2023, a equipe de Polícia Militar, juntamente com a equipe do GAP, comandante do Batalhão, comandante Coronel Barros, deslocaram até a cidade de São José dos Quatro Marcos, que é o local onde a família, aquelas quatro crianças, que foram reais vítimas de toda a barbárie, e estão ali precisando de colaboração, estamos colaborando, do projeto, vamos construir, reconstruir um lar, levaram um brinquedo onde foi arrecadado, através de próprios policiais militares, seus familiares, os filhos dos policiais também se comoveram, e cada um doou um pouquinho, e nessa data as equipes policiais foram entregar esses brinquedos para essa família, para as crianças, fazer um pouquinho de alegria para eles, lá na cidade de São José dos Quatro Marcos, através de imagens, fotos aí, é notório a felicidade dessas crianças com as doações, e a campanha continua, vamos que vamos embora, vamos para cima, vamos vencer. 17º Batalhão, Fronteira. 20º Batalhão, Fronteira. Hoje, dia 10 de junho, sábado, nós policiais militares do 17º Batalhão, nos unimos não só aos policiais militares, mas também aos familiares, filhos. Trouxemos aí vários brinquedos para os familiares, para as crianças poderem desfrutar, poder brincar. Uma vez que através das brincadeiras, dos estudos também, que se consegue construir uma sociedade melhor e também consegue se moldar, crianças, para guiar o caminho correto. A gente lembra que além dos brinquedos, dos alimentos, questões para caderno, para estudo, é importante destacar que ainda há necessidade, ainda é necessário materiais para construção, para a gente poder dar uma vida melhor para as crianças que aqui estão brincando, conseguir construir um quarto, um local de estudos, de lazer, para essas crianças estarem se divertindo e estudando e poder estar trilhando o caminho melhor.